Pessoas que acreditam no nosso trabalho, que fazem com que o nosso trabalho seja melhor. Então, eu agradeço a eles, a todo mundo de Berlim, da Alemanha, da França, da Espanha, aqui do Brasil também, por essa ajuda. É humanitário, é feito de coração. Nós não cobramos um valor, sim, é o que a pessoa pode ajudar. Então, eu agradeço pelas crianças de não terem sido desamparadas, já não eram antes, agora muito menos. Conseguimos fazer alimentação adequada, café da manhã, o almoço, café da tarde, o jantar, porque antes era por períodos, quem é para a escola de manhã só era café da tarde e almoço, quem é para a escola da tarde era café da manhã e almoço, e janta. E o que aconteceu? Ficou tudo, o período inteiro, eles ficaram sem aulas. Você sabe que é difícil, né? O norte da África é bem mais difícil. E deu certo, está dando certo. Então, um beijo aí para todo mundo, um beijo para todos os parceiros, os médicos, enfermeiras e diretoria aqui. Eu não estou lá porque a gente tem que trabalhar aqui, mas eles sabem que eu estou de coração e alma, a gente tenta fazer o melhor, né? E aconteceu e continua. Está bom. Eu queria perguntar para ti, ou seja, a conexão de nós dois está vindo por via de Fade, verdade? Sade, verdade? Sim, eu estou ouvindo o convite do Sider, né? Ele passou, nós iríamos fazer ontem, aí eu te expliquei um motivo que eu não podia, eu peço até desculpa, mas está acontecendo hoje, eu acho que Deus tem, né? Todo o tempo dele, e ontem foi muito feliz também para mim, nós terminamos, eu, a minha irmã está fazendo uma virada cultural junto com a igreja no Vale do Ribeira, lá, a Padre Alessandra, Alessandra, o Walter, e eu pedi para o Sider assistir ao vivo e ele deu uma premiação para que a gente... Está me ouvindo? Está? Está, sim. Está ouvindo perfeitamente? Tem que ter uma ligação agora. Sim, escute perfeitamente. Ah, tá. Então, e ele deu a premiação que você já sabe, que é o Nevado de Oro pelo trabalho deles, é um trabalho também filantrópico, eu fiquei muito feliz porque o Brasil não é igual à África, porém tem as suas dificuldades, a cultura aqui está sofrendo muito, as pessoas que trabalham com o evento estão sofrendo demais, até mesmo porque muitos não têm outra fonte de renda, né? E tudo é por live, como você está fazendo, como eu também estou fazendo meus programas, então eles conseguiram fazer três noites lá, e foi maravilhoso, ontem terminou, então parabéns para vocês aí do Vale do Ribeira, tem três cidades envolvidas, que foi a Pariqueira, a cidade onde foi a última que eu nasci, também no interior de São Paulo, Eldorado e Jacopiranga, mas na idade a gente conta, foram todo, todo vale. Teve bastante visualização, acho que isso que importa, as meninas, todos os cantores, os amigos nossos que se apresentaram, desde o primeiro dia, a gente vê que dá certo, é um novo momento, como você está se reinventando, como nós aqui também, que acho que no começo foi tudo conturbado, como vai fazer, que agora, então assim, agora a gente já se adaptou, e eu fico feliz que a gente sabe que um ajudando o outro, dá certo. Todos na cadena. Por ter me indicado também, para a apresentação, aqui com vocês, para falar um pouco do nosso trabalho, é uma porta que se abre também, são possibilidades, a gente não pode nunca deixar de se ajudar e ajudar o próximo, em poder falar, né, do trabalho que tem tudo sempre, quando a gente trabalha com o filantrópico, principalmente, se não falarmos, não acontece, né, e eu fico feliz, o seu trabalho, eu já sei que é de oportunidades também, então parabéns para vocês. E também, ou seja, eu quero perguntar para você, como você fala tão bem o espanhol? Fala bem, eu compreendo bem. Eu, muito pouco, muito pouco, sabe por quê? Como eu me enfoquei com os trabalhos aqui, já tive várias oportunidades de ir para fora, novamente, e aí fez esse problema, não do Covid, mas também do passaporte que eu tinha que renovar, aí você perde meio que, eu tinha mais contato com pessoas. Lembra do MSN, do antigo, e tudo, então era todos os dias. Hoje, como está no WhatsApp, é muito mais escrito, você vai perdendo a prática, né, mas eu tenho que voltar no urgente, porque senão, como que eu vou para a Europa, né? Como que eu vou? E é difícil chegar a um país e não compreender o país, até que tu te adaptas, passa muito trabalho, muito sacrifício, se te passam muitas coisas por não entender, compreende, não? Mas se já tu llevas uma ensinança, tu dizes, bueno, já pelo menos você diz, água, comida, já, e hotel, e habitação, não? Entender, eu entendo praticamente tudo, o problema é o falar. É falar, não? Você desaprende, se você não pratica diariamente, você acaba perdendo. Mas temos um amigo aqui, o Adriano, ele é argentino, ele é da GL Produções, e ele se dispôs a falar. Mi, vamos fazer umas aulas, eu vou te explicando, você vai respondendo, mas tudo falado, eu acho que, pela nossa idade, já não dá mais problema, assim, agora vou fazer tudo, não. Ele falou, vamos fazer uma coisa mais prática e mais rápida para você pegar novamente. Hombre, o bom disso é que você tem que aprender a escrever também, sabe, não? Para quando chega, se te lhe dão por escrito, para ler também, tem que aprender, sabe, não? É um aprendizagem completo. Eu também estou tendo um aprendizagem completo também para falar um pouco de compreender e falar um pouquinho de português, compreende, não? Sim. É porque senão você fica perdido, por mais que você queira estar fazendo uma coisa...